Eu sou o Tim Pris, a ideia da singada Família Kumbani, show! Eu sou o Tim Pris, a ideia da singada Família Kumbani, show! Eu sou o Tim Pris, a ideia da singada Família Kumbani, show! Eu sou o Tim Pris, a ideia da singada Família Kumbani, show! Eu sou o Tim Pris, a ideia da singada Família Kumbani, show! Hinga Sula Mi Chodi Aduzinda Pama Eusava Laza Hinga Sula Mi Chodi Weni Faria Pama Eusava Laza Hinga Sula Mi Chodi Dio Baldu Pama Eusava Laza Hinga Sula Mi Chodi Weni Bojmi Pama Eusava Laza Hinga Sula Mi Chodi Weni Taira Pama Eusava Laza Hinga Sula Mi Chodi Weni Neila A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL